Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretário de Estado, Srs. Deputados, quero em primeiro lugar felicita-la pela apresentação deste Orçamento de Estado para 2016. Trata-se de um orçamento com ambição, trata-se de uma viragem de paradigma de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento inteligente e inclusivo, que encontra na aposta do mar uma estratégia coesa e integrada. Denota o tempo de ação que o país precisa. Este orçamento aposta numa articulação de legislação e regulamentação, destinadas a agilizar procedimentos nos setores das pescas, na náutica, de recreio, nos portos da atividade marítimas comerciais. Sra. Ministra, Sra. Secretário de Estado, referi-me à pesca artesanal, que é o garante da economia de muitas comunidades pescatórias, desde Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, até ao Litoral Norte, reveste-se de uma importância acrescida na nossa economia. E, nesse sentido, pergunto-lhe quais as políticas de proximidade e importância que o Governo dá à implementação dos DLBCs, enquanto estratégia inovadora de trabalho em rede com diversas entidades locais, e, por outro lado, também, atendendo a que a Universidade do Algarve tem um papel fundamental na investigação e desenvolvimento na estratégia do MAD, no desenvolvimento de novas startups e novas tecnologias, como pensa potenciar o papel das Universidades na estratégia do Ministério. Muito obrigado.